E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos pra mais um vídeo de unboxing de Magic The Gathering. Pô Tio Sam, não era pra estar tendo uns vídeos de Magic Arena aí, chegou sexta-feira, sexta-feira não tinha vídeo de Magic, meu amigo. Eu passei por um monte de coisa de computador aí, de formatação e tudo mais, mas eu já marquei inclusive com meu brother, André Manente, pra gente gravar um selado junto aí, que eu tô lá com o ticket selado. Eu já vou aproveitar que ele tá voando com os Monohead, meu amigo, nós vamos gravar uns gameplay ali também com o Monohead, que eu tô precisando de umas aulinhas e depois a gente segue com os vídeos de Magic, tudo bem? Mas a gente já fez aqui um unboxing e review de toda a linha de produtos de Lealdade Ravnica, mas hoje eu vou abrir mais uma Booster Box. Então pra você que gosta desse entretenimento aí do unboxing, acha legal, eu vou fazer hoje um unboxing sem enrolação, bem direto, tá? Ó, vamos correr com isso aqui. Praticamente um lojista abrindo Booster Box pra fazer, tipo, né, pra colocar a carta avulsa no estoque. Então tô aqui com o Lealdade Ravnica, coleção mais nova. Vamos ver aqui se hoje eu estou com sorte. Será que essa Booster Box vai estar abençoada? Você aqui aí está pensando ainda, se tipo, poxa, será que compensa comprar uma Booster Box Magic? Será que vem e tudo mais? Um feedback também que eu tive de vocês aqui no outro vídeo. Eu dei muita importância para cartas comum e incomum, principalmente no começo da box. Hoje não. Hoje a gente vai mostrar incomuns e raras e olha lá, né, que a gente está com a carta do Buy a Box, né, se você compra a box vem essa assombração da Torre Alta. É uma mítica aí, holográfica. E aqui vamos tirar aqui essa primeira, esse primeiro um terço da Booster Box e vamos meio que como prometido, sem muita enrolação. Só o entretenimento. Basicamente, sei lá, está na hora do seu lanche, está na hora da sua pausa para o almoço, vem a ver Booster sendo abertos. Deixa eu ver só o foco se está correto, parece que sim. Olha só, a pinha está dando os críticos, é interessante, hein. Olha só o cachorrinho e aqui a gente abre um Vorm Devastador, uma mítica. Começamos com uma mítica aqui. Top Teru. Lembrando que se você joga Magic Arena, galera, e se você por acaso não viu outro dos meus vídeos aqui no canal sobre Magic, se você digitar Play a Legends, você consegue ganhar três Boosters na sua conta. E o código do Play Ravnica também está funcionando, tá? E mais ainda, eu vou te dizer, olha só, a Absolvição Eteria, essa carta também é levemente simpática. Então, para você que ainda, tipo, não começou, não digitou esses códigos, você pode digitar Play Ravnica, vai ganhar três Boosters de Guilda de Ravnica. Se você colocar Play a Legends, você vai ganhar três Boosters de Lealdade em Ravnica. Se você colocar o seu código do pré-release e ainda não colocou, ou um código de pré-release, por mais que você não tenha jogado, conseguiu com algum amigo o código, Então, você consegue também, tipo, pôr ali no finalzinho. Você vai ganhar o seu... um draft. Mas aqui, manipulação em massa, essa carta não é tão legal. Sim, a gente abre uma fúria dos clãs rara. Foi. Ok, né? Portão da Guilda Orzhov. É... se você tem, vamos supor... Se você não usou ainda o seu código de pré-release de guildas, e você consegue isso com algum amigo, com algum lojista, amigo seu e tudo mais, Eu queria falar para você que se você usar ele hoje, você vai ganhar um selado de lealdade em Ravnica, mesmo sendo o código de guildas de Ravnica, tá? Tá aqui a Zegana, Oradora dos Utopianos. Então, você pega o seu código de pré-release de guildas, usa e vai ganhar seis boosters ali na faixa, que você vai abrir um selado, né? Seis boosters de 15 cartas de lealdade em Ravnica na sua conta do online. É o que aconteceu comigo. Então, você consegue, tipo, com esses quatro códigozinhos aí, né? Tipo, que não é tão difícil assim de conseguir, você já começa a nossa conta aí com muitos boosters. Guardião Trólico, Esmagador, e de rara tiramos Lianas Ardentes. E aqui, como foil, tiramos o recluso da faixa de escondos. Bom, é isso. Pessoal, este vídeo é um patrocínio da Playground Games Store. Vale lembrar que PlaygroundGamesStore.com.br é a loja de Salvador, beleza? Então, pela loja de Salvador, você consegue comprar as suas cartas avulsas de Magic. Abrimos um Sacrário Ateísta aí, uma... Uma... É a Shockland, né? Porque essa aqui é a que dá dano. Shockland. A gente aprendeu aqui. E uma Carnificina, Carnaval aí, holográfica. Dessa box aqui, parece que tá saindo mais. Olha só aqui o código pra vocês que não estão entendendo no Magic Arena. Aqui você vai ganhar três boosters com o Play Allergens. É só digitar exatamente de jeito aí. No site da Playground, se você... Além de ter preços muito bons, pode estar pesquisando aí. Tanto pelo Liga Magic, sabe? Você vai ver que os preços da Playground são muito bons. Você pode digitar o cupom TilsanTils... O cupom de desconto Tilsan. Com o cupom de desconto Tilsan, você vai ganhar 5% de desconto. Em qualquer compra sua. Não precisa ser necessariamente Magic, pode ser qualquer card game, pode ser acessório. Não importa. Colocou o cupom Tilsan no final da sua compra, 5% de desconto pra você. Temos aqui o Lagarto Galopante, Captura da Essência e uma Marcha dos Reflexos. Nada de muito interessante não. Xamã Rachador, Marca da Sentinela. Essa aqui eu tô vendo jogar no Arena. Igreja do Dubai e um Bentíbel Hipnotizante. E um Arrefecer. Cara, essa carta aqui também tá jogando bem, hein? E ela veio... Foil, meu amigo. Foil. Vamos lá. Temos aqui o Gatinho. Que não é interessante. Mas aqui nós temos o Anjo do Arco. Temos aqui Incubação. Grito do Carnário. E uma Fúria dos Clãs. De novo. Só que dessa vez, regular. Quando tem aquele símbolozinho ali da centelha, normalmente é uma carta que faz parte da Lore. E a Lore tá no site da Wizards em português já tem um tempinho, hein, pra cá. Isso é bem legal, viu, galera? Infiltradora dos Portões. Aqui a gente tem o Engenheiro da Espiral. Torrinte e um Espírito Peixe Lento. Na minha opinião, nada de tão interessante. Pelo menos eu não vejo jogar nas minhas humildes partidinhas ali, levemente ranqueadas ali, surfando no ouro. Lançador de adagas. Ok. E a gente abre aqui a Níquia dos costumes antigos. Vamos dar uma leve acelerada. Pra gente não tomar muito do seu tempo. Queria abrir uma Hidroide, hein, cara? Uma Hidra aqui, ó. Abriu uma Hidra e ia ser bem da hora. Porque já tem um tempinho aí que eu tenho... Não tenho mandado muito bem aqui, não, nos Unboxed Me. Olha aí. Abriu. Quebra Mágicas Gru, hein, cara? Parece muito Hulk, né, velho, essa carta? Olha a arte dessa carta, velho. Não parece um pouco Hulk? Ele é meio que baseado no Hulk aí, na minha opinião. O Hulk Zera. A galera da Wizards, eles sempre fazem isso. Eles fazem isso normalmente nas... Epá, esse lado do bus você não quer abrir. Às vezes eles fazem isso naquelas coleções mais for fun, né? Que vem com as lendes bonitas. Tiramos um Lodo Biogênico. Mais uma Mítica e mais uma Mítica que não é legal. Eu acho que a gente abriu Míticas bem paias nessa coleção até o momento. A gente abriu aquele Vorm, né? A gente abriu... Pô, a gente abriu o Polvo. A gente não abriu nada de tão interessante assim. Eu não vi o Bode aqui também. Na verdade o Bode não é dessa coleção. Vamos lá. E aqui temos um Arruinar, Ameaçar. Até agora uma Shock Land na box. Eu acho que isso é meio preocupante. Talvez bem azarada essa box até o momento. Esfinge. E temos aí um Dízimo Sufocante. Fica aí a reflexão. O Dízimo Sufocante. O Dízimo desta carta é sufocante? Ou todo Dízimo é sufocante? Tá indo longe demais, Chussa. Temos aí um Malabarista. Um Olhos por Toda Parte. E aqui um Repudiar Replicar. Cadê as minhas Shock Lands, meu amigo? Pelo menos a Shock Lands. No site da Playground você encontra até uns books, tá, pessoal? Aqui a coleção nova já. Propaganda. Guerra da Centelha. Que agora os meninos voltam, hein? Agora os meninos voltam, meu amigo. Lápagou o Galopante. E abrimos aqui o Rakdos. Final explosivo. Tá bom. Criatura Lendária. É um Demônio. Demônio de Heraclis. Mais uma Mítica. Mas eu acho que aqui não é uma Mítica muito legal, não, viu? Tô achando que essa box aqui tá meio embaçada. E o Gideon, hein, cara? Será que o Gideon vai morrer nessa coleção? Farrista de Elixir. Farrista de Elixir. Será que o nosso brother Gideon morrerá nessa coleção? Coitado, velho. Assombração do Sino. Defesa da Torre. E um Projeto Guardião. Lembra de acompanhar a história? Eu acompanhei a história. Eu acho que... Eu não li Dominária por completo ainda. Mas eu sei que nessas duas coleções deu uma parada, né? Das guildas. Tanto guildas de Ravnica quanto Lealdade de Ravnica. Meio que eles foram pra um... Spin-off, vamos assim dizer. Tipo, não é spin-off, mas é... Deu uma pausa, vai. Enquanto eles estão ali se preparando. Aqui a gente abriu a Taser. Karloff. Ok. Mas não... Não veio tão, assim, interessante. Tá contando mais das guildas, né? Eu, por exemplo, que não sei das guildas, eu acho a história legal. Isso aqui é da hora, hein, cara? Isso aqui, inclusive, foi o artista que foi homenageado aí, né? Esses dias aí, pela própria página da Wizards Oficial aqui no Brasil. Coletor de Dízimo. Isso aqui também tá... Tá indo bem. Acho que joga junto, inclusive, com o Dízimo ali. Olha, eu tô terminando... A segunda parte aqui da minha box são três. Levemente preocupado, confesso. Ponte das Agonias. Sem Shocklands na minha box, tá? Bizarro. Mas muitas míticas, aparentemente. Porém, não as míticas que a gente queria. Tipo Midroid. Olha aí, eletrodominância. Boa carta, hein? E aqui a gente abre uma veterana do Décimo Distrito, como foi. Ok, né, senhoras e senhores? Ok. Vamos ver aqui a nossa... 33% da box tá aqui, hein? Vamos torcer. Goblin, Scarnium e uma percepção pregonitiva. E aqui a gente abriu um Ceratoc enfurecido. Nada de tão interessante assim, né, meus amigos? Aperfeiçoamento. Mais uma carta foio, hein? Dragonete. Portões em chamas. Um familiar do Biomante. E aqui uma manipulação em massa, foio. Ah, a gente dá sorte de tirar as raras, mano, foio. Mas é só rara... Só rara que não tá bombando tanto. Vamos aqui. Demorei muito, hein? Exaltação Angelical. Assombração. Ok. E aqui a gente tem a Praça da Harmonia, hein? A Praça da Harmonia. Joguei com um cara, meu amigo, que fez duas dessa aqui e aí foi embora. O cara combou, velho, comigo no Magic Arena esses dias. Eu não conheci o combo. Ele fez uma criatura que ela fica meio que acorrentada lá, né? Não pode bater e tal. Aí ele colocou dois itens no negócio e ele começou a me dar um de dano, um de dano, um de dano, um de dano. E aí ele combou. Tava de Monohead, né, cara? O Monohead sempre que o cara comba, você só olha. Faltou um entambulho aqui. Foi. A Mishka. Sempre que você tá de Monohead, o cara combou na sua frente, você só aceita, né? Se por acaso saíram cartas boas aqui e eu tô falando que as minhas cartas não vieram tão legais, vocês podem me corrigir aí, viu? Esqueleto da Sargenta. É sério que a gente vai terminar essa box com uma... Uma única Shockland. Mortificar. E aqui, embelezar. Estupefazer. Vários portões, mas... Nada de Shock, nada de Hydras. Mas tá bom. Vem aquela carta lá do carinha lá também que é rara. Aqui destrói artefato, destrói encantamento. Aquela carta lá é boa. A gente abre um ampli-fogo. Um embleminha aí do Donri. É isso? Donri, né? O nome dele. Desse Planeswalker aí de Gru. Esse Booster aqui, eu... Putz, mutilei ele. Reconquista da Natureza. Olha só, abrimos uma Lavinha. Lavinha é top, hein? Essa carta eu lembro que ela é boa. Aqui foi o Anjo do Arco. E a nossa Foil foi... Um... Jacuruguejo! Jacaruguejo. É isso, né? Podia ter sido uma Shockland Foil, mas foi o Jacuruguejo. Caramba, velho. As minhas outras Box eu tirei, tipo... Três, quatro, cinco Shocklands, eu acho. Essa daqui eu tô ficando com uma até o momento. Reunir para a batalha. Carneiro quebra portões. Monstro, hein? Pior que vem aqui o Carneiro, então. Ígnio do bairro da Fundição. E aí o solo pisoteado, né? Reclamando aí das Shocklands. Toma Shocklands, tio-san. Pelo menos, né, meu amigo? Que isso? Por quê? Eu abri no Shockland aí, mas Shocklands pro mercado. Cara, esse Booster veio ao contrário? Temos aqui a Lançadora de Adagas, um Alerta Máximo, a Maga e um Prolly de Pandemônio. Essa carta aqui é top, não é? Se não me engano, eu acho que essa carta aqui é bem top. Tá entre as caras aí do rolê, no momento. Vamos ver aqui. E tiramos uma Druida da Incubação. Cara, normalmente eu tenho uma sorte do caramba. Eu acho que a minha box, ela vê azarada, né? Ou não. Ou não. Não é porque não vê em Shockland que tá ok, tá suave. O que vocês acham? Tenho aqui um Pegasus da Concordia. Vamos aqui. Estorzores de Orzove. Parada da Calumidade. Cavaleiro e... Fonte Santificada. Tá aí, tio-san. Reclamou de Shockland. Veio duas no finalzinho. Tá aí só as três Shockland por box, pelo menos, que vinha. Você tirou, tio-san. Tirei mesmo. Um pouquinho mais satisfeito, confesso. Tá aqui a nossa menina. Bom, esta booster box... Espero que você tenha gostado desse unboxing e tudo mais. Mas, se você ainda tem um pouquinho mais de tempo, eu tenho aqui dois decks de Planeswalker. E dentro deles vem alguns boosters. Então, já que eu vou pegar esses aqui pra mim, são os meus decks, eu gostaria de já abrir ele com vocês. Porque assim a gente já tem mais dois boosters a mais pra gente abrir. E aí eu sorteio pra vocês aqui o código do Magic Arena, tá? Eu dou aqui pra vocês no vídeo. Será que é melhor no vídeo ou no comentário, hein? O comentário mais legal. Acho que é melhor dar no vídeo, né, cara? Aqui dentro a caixinha dele é bem grande. Porque aqui dentro vem os boosters, né, cara? Aqui é o do Dolvin. O deck do Dolvin. Vamos lá. A caixinha aqui já é levemente inteligente. Aqui comparado a do deck inicial, por exemplo, cara, do Pokémon. Você tá aqui, ó. O do Pokémon não cabe com o Sleeve. O do Magic cabe depois com o Sleeve. Aprende! Que é melhor fazer assim. Aqui tá um guiazinho que vem dentro do deck de Planeswalker. Eu fiz um unboxing bem detalhado, tá? Desse deck. Então, se você quiser assistir o vídeo só de unboxing do Planeswalker deck em si. Vou colocar o link na descrição. Mas tá aqui o deck. Ele normalmente não vem nada de tão interessante assim. Tá? É um deck muito, muito iniciante mesmo. A graça desse deck é mais, literalmente... Esse rapaz aqui, pô, bloqueia 3, cara. Mas ele não faz nada, né? Tipo, demais. A graça desse deck é mais o Planeswalker foil mesmo. Porque pra você ter esse Planeswalker foil é só com este produto. Então, tá aqui, tá aqui o código, cara. Pro deck do Dolvin. Deixa eu focar aqui. Bom, pessoal. Tá aí o código pra vocês. Muitíssimo obrigado aí. Vocês que assistiram até aqui. Um reconhecimento aí. Quem conseguiu pegar esse código, coloca nos comentários. Tá aqui o deck do Dolvin. Arquiteto da Lei. Este Dolvin, dessa forma aqui, ele é exclusivo do deck Planeswalker, tá? Então, você só consegue ele foil, assim, aqui dentro. Vamos agora aqui pro... Pra caixinha do Sr. Dory. Também vou dar esse código aqui pra vocês, beleza? Vamos abrir aqui, e tal. Aqui, vou deixar os dois boosters aqui. Só passar pra você rapidão, pra você ver. Mas, basicamente, toda a linha de produtos que você quiser tem na Playground Games, tá? De Magic the Gathering. E você pode ainda comprar com cupom de desconto TioSan. E aqui você tá vendo se tem alguma carta do competitivo que você gosta. Se tem alguma carta de seu lado que você gosta, alguma coisa. Não sei, velho. Alguma carta pro seu Commander. Sei lá, mas normalmente são cartas muito, muito básicas. Aqui os terrenos, infinitos terrenos. É um deck de Gru, né? Ida Ardente, Força. Fogo da Fúria. Ataque Bloqueio aqui, explicando. E aqui nós temos o código do Magic Arena. Você vai ganhar este deck no Magic Arena, tá? Se você digitar esse código. E aí, o mais legal daqui, sem dúvida alguma pra mim, é o Planeswalker Foil. Que é exclusivo deste produto, tá? E aí você ganha esse código aí. Você vai ganhar ele no Magic Arena e você vai poder jogar com ele. Vai ser já... É interessante esse deck pra você tirar essas raras, viu? Você também vai ganhar todas essas raras que vieram no deck. Você ganhou o deck inteiro. E tirando as raras, você meio que evita, de certa forma, agiliza um pouco mais o Vault da sua coleção, entendeu? Então eu acho que é bem legal isso. Temos aqui o Oficial de Hasda. Vamos logo, né, cara? Aqui pros Boosters. A gente vai abrir 40 Boosters, então, no fim das contas, nesse... E aqui a gente abre um Farrista de Rixmadi. Ok. Vamos ver aqui o que a gente abre. Temos aqui de Incomum Ritmo dos Selvagens. Ceratoc. E uma Druida da Incubação. Será que é pela primeira vez os meus Boosters de Plain os Walker decks? Não vão vir uma coisa muito da hora? Eu sempre tiro, cara, algo muito foda. Parece que não vai ser dessa vez não, hein? Familiar do Biomante. Parece que dessa vez os Plainwalkers deck vieram bem, bem, bem humildes. Vamos assim dizer. Aqui nós temos, olha só, iluminar o palco, pelo menos. E... Uma heroína do primeiro distrito. É legal, só não é muito cara, né? Financeiramente falando, não é uma carta com valor muito alto. Bom, pessoal, peço desculpas, tá, pra vocês por ter faltado aí o vídeo de Magic the Gathering dessa semana. Eu espero que esse tenha sido um leve entretenimento pra você que gosta de Magic aqui no canal. Fica de boa, fica tranquilo que vai rolar vídeo de Magic Arena, beleza? Fique em paz, muito em breve, tá? O André vai me dar uma força aí, a gente vai conseguir gravar esses decks. Se o André não conseguir dar essa força, eu vou estar trazendo pra vocês que agora o meu computador tá arrumado de novo. Eu consigo trabalhar aí com vocês novamente, beleza? Bom, pessoal, espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Não se esqueçam, o link da Playground Games vai estar aqui na descrição do vídeo. E a loja de Salvador tem toda, cara, tem um estoque enorme de cartas avulsas lá de Magic. O que você precisar, se você não quiser tirar sorte igual eu aqui em booster, acaba que não sai, né, meu amigo? O que a gente quer. Então cartas avulsas eu sempre vou recomendar. E aí você consegue comprar com o cupom TILSUN pra 5% de desconto e ainda vai deixar um pouquinho aí mais barato nos preços, beleza? Gente, espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus, aquele abraço e até o próximo vídeo de Magic the Gathering, beleza? Profite dos brothers pra encerrar. Valeu demais! Woo! Tchau! 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 Nights are getting shorter